O governador perguntou, como podemos melhorar o atendimento na saúde? A população respondeu e agora é hora de votar. A gente viu até aqui o centro administrativo para conversar com os servidores, com os secretários e saber como é que está a votação e o que o pessoal está achando dessa nova possibilidade de participação. A ferramenta acessível, uma ferramenta acessível, aliás pode ser essa, pode ser também justamente uma urna comum, todo meio de facilitar a opinião para a saúde é importante, qualquer meio. Seja para a saúde, seja para melhorar o padrão de vida da sociedade é importante. O secretário do Planejamento, João Mota, fez questão de participar da votação do governador pergunta e escolher suas propostas preferidas para a saúde. Olá secretário, como é que está sendo essa participação? O que o senhor acha dessa possibilidade de votar nas propostas para a saúde? Acho que o governo do estado está oferecendo esse instrumento virtual através desse programa para que a população tenha a possibilidade de interferir nas decisões sobre políticas públicas no estado do Rio Grande do Sul, iniciando com o tema da saúde, que é considerado pela população como um tema prioritário hoje no estado. Agora, aqui olhando a quantidade de contribuições já feitas sobre a temática da saúde, né, de como é que a gente pode melhorar o atendimento à saúde, eu não tenho nenhuma dúvida de que, né, já está bombando essa ferramenta e ela vai com certeza produzir excelentes frutos, né, na nossa relação de um estado que está aí sendo construído de uma outra forma, que procura de fato inovar, mas não só por inovar, mas inovar trazendo coisas efetivamente reais, novidades que venham a fazer parte da vida das pessoas.